A paz do Senhor, querido professor! Estou agradecida a Deus por mais uma pré-aula da Escola Dominical da Sala do Jardim de Infância. Deus abençoe a sua vida por acessar essa aula. Vamos fazer, como sempre, aquela oração, porque tudo que começa com a oração, começa bem. Querido Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por esta aula. Vem direcionando, Deus, a cada um de nós para que esta aula seja para a glória de Teu nome. E que os Teus professores, meu Pai, possam entender, aleluia, como, meu Pai, explicar para as Tuas crianças o início de tudo. Em nome de Jesus, nos ajuda nesta aula. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, mais um trimestre. Glória a Deus por isso. E o início desse trimestre vai começar com a lição que fala também do início, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, do 1 ao versículo 25. A criação do mundo. Uma lição maravilhosa que fala sobre os objetivos dessa lição. Agradecer ao Papai do Céu por ter criado o mundo em que vivemos. E o outro objetivo é reconhecer o amor e o poder desse Deus tão maravilhoso. Glória a Deus. Então, o objetivo da nossa lição hoje é mostrar para as crianças que devemos agradecer a Deus pela criação do mundo e tudo que Deus criou para o nosso benefício, né? Então, eu trouxe aqui nesta aula várias sugestões para vocês poderem replicar nas suas aulas. Eu trouxe essa sugestão aqui, que é uma que a gente já conhece, né? Que fala do dia primeiro, dia segundo e assim sucessivamente. Mas se você não consegue trabalhar com EVA, eu trouxe mais outras duas sugestões que a gente vai dando ao continuar da aula. Então, eu gostaria de trazer como sugestão aqui para vocês a nossa memorização de hoje. Glória a Deus. Então, vamos lá para a nossa memorização. O Senhor Deus fez a terra. Ele criou o mundo. Jeremias capítulo 10 e o versículo 12. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Uma mão bem grande, não é? Que é como que fosse a mão de Deus segurando o mundo. Pois Deus é aquele que rege o mundo, o domina e faz tudo o que Ele quer da maneira que Ele quer. Não é? O Senhor Deus fez a terra. Ele criou o mundo. E Ele criou este mundo maravilhoso para quem? Para todos nós. Nada foge do controle de Deus. Deus está no controle de tudo, em todas as situações. Inclusive, na criação do mundo. Ele criou cada coisa com um propósito. E eu trouxe aqui como sugestão esse quebra-cabeça, onde você pode falar para a sua criança da criação. Então, você vai desmontá-lo todo. E à medida de que você for contando, você vai montando. Então, eu coloquei essa durex aqui só para ficar em pézinho enquanto eu mostrava para vocês. Mas aí você fala que Deus criou o mundo e tudo o que nele há. E aí veio o primeiro dia. E aí você vai encaixando. Encaixando o segundo dia, onde é que Ele está. E aqui vai encaixando. E essa sugestão é bem divertida, onde você pode contar para o seu aluno através de uma brincadeira. E depois que acabar a aula, você também pode chamar um grupo de 5 em 5 e fazer uma contagem. Quem consegue montar o quebra-cabeça primeiro, em menos tempo. E ali você vai fazendo a brincadeira e a sua aula vai ser uma bênção para a glória de Jesus. E como eu já havia falado, você pode levar para dentro da sua aula um animal, um bichinho que você tem em casa. Pode ser um passarinho, um bichinho, um peixinho. Às vezes a gente tem um peixinho no aquário para mostrar que Deus o criou. Não é? Deus o formou. Você pode levar uma plantinha, uma florzinha. Qualquer coisa que lembre a criação de Deus, não é? Então, eu trouxe aqui também como sugestão essa lição. Não é? E aqui é um papelão e eu me lembrei dessa lição porque ele parece um calendário. Eu já tive um calendário desse jeito e aqui eu trouxe para vocês fazerem como sugestão. Está vendo? É só dobrar aqui o papelão e ele fecha. Então, abriu e ele vira tipo aqueles calendários que a gente vai levantando e vai passando o mês. Entenderam? Então, eu trouxe essa sugestão onde fala do primeiro dia. Aí você levanta aqui. Vamos lá de novo. A criação do mundo, como Deus criou o céu e a terra, não é? E ali você vai falando que no início de tudo a terra era sem forma e vazia e só havia escuridão sobre ela. Então, Deus falou com sua alta voz. Haja luz. E a luz ali se formou porque quando Deus ordena, as trevas têm que se dissipar. Então, fale sobre o poder de Deus e sobre o poder da sua palavra que só com uma frase Deus trouxe luz para o mundo quando o mundo vivia em escuridão. Glória a Deus. Se você achar por bem trazer sobre este tema um plano da salvação para aqueles alunos que ainda não foram alcançados, faça isso. Diga que hoje em dia existem pessoas que estão em escuridão, na escuridão do pecado, mas com uma ordem de Deus, essa pessoa pode ver a luz que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, não perca a oportunidade. Se existe um aluno na sua sala que ainda não recebeu a Cristo, traga a salvação a ele através da administração da palavra. Quando se fala que com o poder da voz de Deus, a luz pode resplandecer dentro do seu coração. E o nome dessa luz é Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas, caro professor, eu gostaria de dizer que no capítulo 1 diz a palavra do Senhor. No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo havia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, quando a palavra de Deus fala, façamos, não é? Então, disse, quando Deus falou, quando Deus ministrou para que algo fosse criado, ele não estava sozinho. Havia com ele Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade estava lá desde o princípio. Então, é sempre importante você explicar para o seu aluno que no princípio de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Então, não existe divisão. O Espírito Santo não veio depois. Jesus não veio depois. Ele já estava lá no início de tudo. E ali você vai contando para o seu aluno sobre o segundo dia, onde Deus deu mais uma ordem. Haja separação das águas e da terra. E ali, a terra foi para um lado, as águas foram para outro. Ah, perdão, professor. O céu e a terra, né? É o céu e o mar, perdão. O céu e o mar foi no segundo dia. Separou o céu e o mar. Então, veio o terceiro dia. E ali você vai explicando, olha. E Deus disse, haja porção seca. E a água foi para um lado e a terra foi para o outro. E Deus ali deu mais uma ordem. Ou seja, no terceiro dia, Deus não deu apenas uma ordem. Ele deu duas. Então, haja porção seca. E ali ele também disse, haja frutas, árvores. Cada uma segundo o seu fruto. Cada uma segundo a sua árvore. Então, começou a nascer pé de banana, pé de jaca, de pitomba. E aí você vai mandando os seus alunos falar algum tipo de fruta, falar algum tipo de verdura. E ali a criatividade da criança vai longe e eles vão falar muito tipo de fruta. Não é verdade? E ali vamos para o quarto dia. Glória a Deus. Onde Deus disse, não é? Que haja luminares no céu. Ou seja, quando Deus separou o céu das águas, o céu ficou vazio e sem nada. Então, Deus disse, será melhor decorar esse céu? Será que ele vai ficar mais bonito? Então, Deus encheu o céu de estrelas à noite e lua. E durante o dia, Deus colocou um sol para iluminar o nosso dia. Que coisa maravilhosa. Que Deus perfeito. Que Deus tremendo. Glória a Deus. E ali você vai continuando falando para a sua criança do quinto dia. E Deus viu também. Cadê? E Deus viu também que o mar não tinha viventes. Um mar não tinha moradores. Então, Deus disse, vou eu povoar o mar. Encho-se o mar de viventes. E ali Deus criou peixe gordinho, peixe magrinho, peixe grande, peixe pequeno. Todo tipo de peixe, tartaruga, algas marinhas, polvo, aquele bicho tão estranho. Então, ali você pede para uma criança imitar um povo. Pede para ela imitar um tubarão, uma baleia. E a sua aula vai ser super divertida. E ali Deus também criou as aves do céu. Polvoou também o céu. Então, Deus é um Deus criativo. É um Deus grande. É um Deus maravilhoso. Criou todas as coisas para o nosso benefício. Por isso, devemos ser sempre agradecidos a Deus. E quando chegou no sexto dia, Deus quis povoar agora onde? A terra. E ali você vai falando de todos os animais ao qual Deus criou. Glória a Deus. Mas a lição, ela para só até os animais. Então, a criação do homem, a lição 1 não foca na criação do homem. Ela para na criação dos animais. Então, quando chegar nos animais, aí você para. Então, vamos para a segunda aula. Então, quando chegar nos animais, você fala que Deus criou os animais. Fala elefante. Cada um tinha o seu casal. Não é cada um. Ele tinha o seu par. Não é o seu parceiro. Leão e leoa. Macaco e macaca. E ali as crianças vão falando, não é conforme cada animal que foi criado. E ali você para justamente nessa lição. Mas como eu disse, o objetivo da lição é nos mostrar agradecidos. Por tudo que Deus criou para todos nós. Porque quem não gosta de ver um céu estrelado? Quem não gosta, não é verdade? De ver um animal. De as plantas que trazem saúde para o nosso físico, não é? E aqui eu trouxe mais essa sugestão. É uma brincadeira que você vai fazer. Todos já brincaram de academia. E aqui você vai desenhar. Ou na sua sala, ou você leva impresso, não é? E aqui, onde estiver colorido, a criança vai pisar. E onde não estiver colorido, a criança não pode pisar. Então, eu trouxe aqui essa caixinha que está cheia de coisas perguntando em que dia Deus criou a nuvem. Então, a criança vai pegar a nuvem, vai enfiar a mãozinha aqui, tirar a nuvem e vai pular até o dia em que Deus criou as nuvens, não é? Aí vem de novo e coloca lá em cima do dia. Aí outra criança vem. Eita, que dia Deus criou o molusco? Aí a criança que prestou atenção na aula vai pular até o dia que se criou o molusco. Mas não pode pisar no número. Só pode pisar onde estiver colorido. E ali a criança vai se desenvolver, aplicar a lição. E a sua aula será uma bênção para a glória de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Tudo que eu trouxe aqui para vocês está no Drive. Então, vocês vão poder acessar e imprimir da maneira que desejarem para que a sua aula seja uma bênção. Eu agradeço a todos por essa aula. Um fique na paz. E até a aula 2. Em nome de Jesus. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Legenda Adriana Zanotto